Música Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Marco RJ, trazendo vídeo de segunda a sexta E hoje eu vou trazer aqui galera, o Factory Club com o Palmeiras e Santos Só que hoje eu vou enfrentar o Verdão, o Palmeiras Então é isso aí galerinha, deixa aquele like aí furioso, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber novidades E é isso aí, vamos nessa, vamos dar uma olhada aqui, os jogadores bônus aqui, estão disponíveis Os jogadores do Santos e do Palmeiras, o Everton, o Deverson, o Diego Pituca, o João Mota, o Sanches, é isso aí Vamos lá, vamos ver o que precisa ser feito aqui, vamos logo iniciar a partida, vamos nessa Vamos nessa Vamos pegar aqui o Palmeiras Então é isso aí, vamos nessa que o jogo vai começar galerinha Vamos ver se eu consigo pelo menos vencer a partida aqui, porque esse time é forte Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, estamos aqui no estádio Enquanto os times se preparam para entrar em campo O público vai chegando e pouco a pouco tomando todos os setores do estádio O que a gente vê é um clima de muita festa, muito otimismo na arquibancada Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje Essa aí foi falta E volta a bola para o goleiro Deu um pico na ela o goleiro Toma bem ali, tomou a bola Carroll A metida de bola E ele recebe em boa posição na ponta Lá vem a bola Escarpa E a defesa levou a melhor na jogada Cuca Essa foi demais Lindo lance Vale pagar outro ingresso Vai sair o chute Ele procura o espaço para cruzar Ele consegue afastar a bola na hora certa E ele recebe em boa posição na ponta Chocou para longe, tirou o perigo dali Cuca Está tudo fechado por ali Tem que jogar pelas pontas E ele recebe em boa posição na ponta Ganhou por cima de cabeça O lugar estava certo Mas a cabeçada Errada O Swamengo tinha um monte de jogador dentro da área E nem assim fez o gol Da próxima vez é melhor botar uns cones mesmo por lá Carroll Abriu tudo Na direita Agora é com o Cuca Recebeu a bola Abrir pelas pontas Parece ser a grande jogada hoje Você tem razão, Guilherme Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator E pelo jeito que está o jogo Tão marcado, tão congestionado Com tanto trânsito A saída ou a talha mesmo pelos lados Jogadinho de triangulação Jogadinho do fundo É o que dá para fazer hoje E ele recebe em boa posição na ponta Boa bola Olha, vem a batida Gol Do Flamengo Ele ficou mais fácil Pela bela matada de bola Que ele fez E o time sai na frente 1 a 0 A vantagem está aos pés Mas não pode bobear O jogo foi na frente Que fase Ele nem encostou na bola E fez falta Bom, ele praticamente está pedindo Para levar o cartão É a última vez Olha O juiz já tomou chazinho Maracujá E pelo visto já perdeu a paciência Ou ele dá um jeito Ou vai ser expulso Borja Vai ter problemas Continuar jogando de costas Para o gol A defesa está muito bem Não está deixando ele dominar E nem girar para finalizar Se as coisas continuarem assim Não vai incomodar o goleiro Até o final da partida Jogou na frente Para ver o que dá Cuca Tentou ali por entre os adversários Bola enfiada entre a marcação Metida de bola ali para o companheiro Melo O Flamengo está em vantagem No fim do primeiro tempo E ele recebe Em boa posição na ponta Meteu para a frente Do jeito que deu Que beleza A medida de bola Carroll Que besteira hein As e custa-carta Scarpa Chegou junto E conseguiu roubar a bola Chegou junto E conseguiu roubar a bola Cuca Tentou o passe Será que alguém chega? Ele tem espaço para a jogada Olha ela lá dentro Foi do jeito que deu Mas resolveu né Está encerrado o primeiro tempo do jogo Parece que esse time joga junto Há muito tempo O trozamento A qualidade A técnica A tática Até a preparação física Tem feito a diferença 1 a 0 É o placar por enquanto A bola já está rolando de novo O jogo certamente vai ficar bem mais aberto O que é bom para o espetáculo E claro para você que está em casa assistindo Tem que abrir a jogada na esquerda Tentou a bola enfiada Lucas Lima Cuca Carroll Carroll Ele avança Ninguém segura ele Ele chegou no carrinho Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta Vai meter para o gol E o juiz marca a falta Ele acertou na marcação A falta foi fora da área Tiro livre direto Essa é aquela tal da falta tática Falta de jogo Que você precisa fazer para evitar que tome gol Desta posição é para bater direto no gol Está todo mundo preparado para não deixar acontecer o gol Solou a bola Já tinha gente comemorando o gol de falta Mas o goleirão estava lá O chute foi ótimo E a defesa foi melhor ainda Todo mundo trabalhou muito bem agora A bateria antiaérea vai ter de funcionar Porque esse time é fruto Chegou De cabeça O cabeceio não foi ruim Mas acabou errando algo Henrique Melo Agora com Scarta Scarta Ficou com a bola Na tentativa da enviada Conta 10 para a ideia Zero para a execução Média 5 O Flamengo continua Foi falta Nenhuma dúvida O cartão amarelo ficou até barato Poderia ter sido vermelho Tentou o companheiro mais adiantado Mike Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta Bola enfiada entre a marcação Chegou junto e conseguiu roubar a bola Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo Não pode ficar administrando o mau resultado Está certo Mauro Tem que partir para cima Não tem mais muito jogo pela frente Carroll Pegou uma arrebatida Faleu a tentativa Mas a bola foi para fora Bola lançada para o ataque Tentou ali por entre os adversários É só tiro de venda Temos alterações aqui E dos dois lados Vem o passe Recuperou a bola de novo Carroll não está tendo vida fácil aqui hoje Uma marcação cerrada vai até ser pouco para ele A zaga não vai deixar ele nem olhar para a bola Mas sempre com responsabilidade Jogou Uma defesa sensacional Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar Lembra do goleiro que fez uma defesa incrível Rápido, ela vai estar nessa Gostadinha Tão ali O que é? Tão ali Luz O que é? Tão ali Tão ali Tão ali O que é? Tão ali Tão ali Tão ali Tão ali E acaba arrumando a casa ali atrás A medida de bola Será que ele faz? Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso Bola enfiada entre a marcação Dominou a bola, pode cruzar E pareceu só o palinho, o juiz marcou Aí está o cartão amarelo, foi merecido Ah, muito forte, não vai dar para pegar não O time não perdeu a chance, abriu o placar A bola saiu Vitor Luiz Tem que abrir a jogada na esquerda O contra-ataque pode ser muito bom Tem que caprichar Tentou ali por entre os adversários Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo, querendo mais dor Tentou o passe, será que alguém chega? Foi bem na defesa, foi muito bem Pode ser uma boa escapada por aqui Carroll tenta o lançamento Pode ir com tudo, está valendo Cruzou Chegou com tudo e acabou com a bagunça Ele pareceu um bailarino Que linda jogada Ele fez a pau O juiz está certo O juiz não exibe o cartão Prefere apenas a conversa O campo está preparando para fazer o cruzamento Para o meio da área Está em boa posição para receber Chegou no carrinho Mas pegou só a bola Segue o jogo Ele tira a bola de qualquer maneira dali O jogo não acabou ainda Depois eu tenho que estar mais ligado Agora é tentar tocar a bola E, ó, deixar o reloginho andar São os últimos momentos da partida Cuca Tentou ali por entre os adversários Ele mandou bem para o gol A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance O jogo já está terminando Então é isso aí, galerinha Termina o jogo aqui Esse placar magro aqui Mas já importa É a vitória Eu vou ficando por aqui Que vem o Santos agora Agora eu parti para cima do Santos Vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus Um abraço Fui! Uma cobertura ao vivo desta noite Mauro, muito obrigado Até a próxima, Milton Até a próxima, pessoal Vamos comer Tchau! Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto